nossa biblioteca. Mas agora, olhando para frente, estamos construindo uma outra biblioteca nacional, a Biblioteca Nacional Digital, acessível a um clique para toda pessoa em qualquer parte do planeta. Ela representa um novo momento na questão do acesso à informação e ao conhecimento, porque potencializa a difusão e encurta as distâncias. Enquanto a nossa sede física, lá no Rio de Janeiro recebe atualmente, senhor presidente, meio milhão de pesquisadores e visitantes, a Biblioteca Nacional Digital já recebe 12 milhões de visitas a cada ano. Estamos agora digitalizando 9 milhões de imagens, multiplicando por 10 nosso acervo digital. Também estamos trabalhando para implantar, a partir de 2012, uma grande biblioteca de empréstimo de e-books. É o passado, o presente e o futuro caminhando juntos. Por isso, acabamos de afirmar o maior acordo de patrocínio cultural da história do BNDES, 32 milhões de reais para construir na zona portuária do Rio a hemeroteca brasileira. A Biblioteca Nacional é hoje também uma fundação que foi criada há 20 anos pelo Ministério da Cultura. A partir deste ano, ela assume também as responsabilidades pelas políticas públicas do livro-leitura, para ampliar o acesso aos livros e ajudar o nosso país a ler mais. Enquanto, de um lado, a Biblioteca Nacional guarda, preserva e protege, do outro, a Fundação avança, desbrava e espalha bibliotecas por toda parte. Estamos muito próximos de zerar o número de cidades sem bibliotecas no país. Para isso, mobilizamos prefeitos, escritores, formadores de opinião. E aqui, antes de encerrar, eu faço um parênteses para fazer um agradecimento muito especial. No ano de 2003, o IBGE mostrava que existia, senhor presidente, 1.300 cidades no país sem bibliotecas. Graças a uma emenda da Comissão de Educação e Cultura do Senado, o orçamento multiplicou. E isso deu início a um grande esforço nacional para que nenhum município brasileiro deixe de ter a sua biblioteca, esse equipamento público tão essencial. Para espalhar livros à mão cheia, como pregoou o poeta Castro Alves, e por todos os rincões do território nacional, também criamos o Circuito Nacional de Feiras de Livros. Projetos como agentes de leitura, onde milhares de jovens recebem uma bolsa mensal para fomentar a leitura pelo país que ainda não lê. 4.500 deles em 400 cidades, e este número está aumentando. Agora, a presidenta Dilma nos dá uma importante tarefa. Organizar, para muito em breve, uma ampla política para baratear o preço dos livros no Brasil. Isso para ampliar o acesso dos brasileiros aos livros, porque a leitura é um direito humano e elementar da cidadania, algo essencial na estratégia do desenvolvimento da nação. Mas termino com uma boa notícia. O Brasil já está lendo mais. Saltamos de dois para quase cinco livros lidos por habitante ano. Ainda é pouco, mas estamos no bom caminho. Agora é hora de acelerar o passo, criar e consolidar as novas políticas. A outra boa notícia é que, felizmente, sabemos que podemos contar com uma geração de homens públicos que compreendem esse papel estratégico dos livros na sociedade. E, mais do que isso, tem um compromisso com a conversão dessas ações em política de Estado. Vivemos, enfim, um momento alviçareiro, talvez decisivo no tocante a uma mudança transformadora da sociedade brasileira. Nunca se investiu tanto em projetos de livros e leituras. Mas precisamos trabalhar mais, precisamos acelerar os projetos e os programas, para juntos, para os novos e decisivos passos que vão fazer do Brasil uma nação de cidadãos leitores e um país próspero e justo, sem pobreza do corpo e da alma. Sabemos que podemos contar, como sempre, com Vossa Excelência e com o Senado Federal e os senhores e senadores nesta grande empreitada. Viva a Biblioteca Nacional por seus 200 anos. Viva o Brasil! Muito obrigado.